Olá tudo bem com você mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas e hoje falando de um tema que não é assim dos mais divertidos né mas é um tema muito importante essencial para a gente discutir para gente trazer a reflexão que é a morte ou seja como aceitar a morte como aceitar a morte como um fato como aceitar o luto como aceitar esse momento que é inevitável que vai acontecer mas para grande maioria das pessoas ainda é um tabu ainda é uma coisa que ninguém gosta nem de falar falar nesse nome assim tipo ninguém gosta de falar no assunto mas é essencial a gente se preparar para isso ou seja vamos tratar nesse vídeo aqui falar um pouquinho porque é um assunto extremamente extenso mas é segundo pelo menos o espiritismo que é uma das filosofias que é uma das religiões que aborda esse tema e é na qual eu acredito porque eu acredito muito na reencarnação na nessa coisa da gente poder voltar várias vezes até a gente aprender as lições a gente poder ter segundas e terceiras chances para evoluir na nossa jornada encarnatória então para mim essa visão do espiritismo é uma visão muito legal na qual eu acredito muito então como aceitar a morte como lidar com a morte então gente para começar o assunto eu acho que é primeiro a gente tem que colocar o seguinte que apesar de não ser um assunto legal que ninguém gosta de tratar ninguém gosta de ir lá fazer o plano funeral não é mesmo ai não gosto nem de ficar fazendo isso mas precisa ou ninguém gosta de ir lá comprar o seu jazigo ou fazer o seu plano de cremação mas é preciso porque o que a gente tem que aceitar a primeira coisa que a morte é um fato que a morte vai acontecer quer a gente queira quer não é um fato ela vai acontecer não é assim se acontecer não é quando acontecer para mim para você para todos nós o bebêzinho que está nascendo agora é fato que ele vai desencarnar é fato gente não tem essa de ai eu não vou pensar porque se eu não pensar eu não atraio não é nada disso gente é lógico que você não vai ficar pensando 24 horas na morte né mas aceitar que é um fato e é uma coisa da vida eu acho que tira o peso da morte tira esse fardo que é pensar na morte como um peso como uma desgraça ou seja vamos aprender a lidar com essa com essa essa esse fato da vida pensando que a gente tem que se preparar para ela porque a gente trabalha a vida inteira para ganhar dinheiro para ter conforto para ter as coisas da vida não é mesmo mas a gente não trabalha a vida inteira para ter sabedoria e preparação para nossa hora da morte você já reparou nisso gente ou seja é muito estranho a gente pensar ninguém se prepara para a morte se prepara para a vida você vai lá compra o seu carro sua casa sua casa na praia compra todas as coisas que você pode ter pensando na vida mas a gente esquece que vai ter mais um andarzinho para a gente ir depois ainda então quanto antes a gente aceitar essa questão como um fato e se preparar para ela estudando adquirindo sabedoria adquirindo conhecimento é não só guardando dinheiro mas guardando sabedoria e preparo é melhor porque uma das coisas que mais atrapalham na hora da morte é o apego as pessoas mais apegadas em vida são as que mais sofrem no desencade é o meu carro não quero deixar a minha casa não quero deixar a minha esposa não quero deixar a minha família tem casos de pessoas que desencade que viram até obsessores por conta de não querer deixar esse desse lugar aqui não a minha esposa não vai ser de ninguém não ela é minha a meus filhos são meus e aí ficou atrapalhando inclusive com obsessores o vamos dizer um novo relacionamento da esposa ou aquela relação das crianças com o vamos dizer o padrasto não deixa uma esposa viver porque eles acham que ela é dela ainda já fiz mesa quantiônica que é uma mesa que a gente trabalha essa questão da morte mesmo é de pessoas querendo vender por exemplo um salão de beleza e não consegui uma moça veio aqui porque a gente detectou que a antiga dona estava tão apegada àquele imóvel que não conseguia não deixava que a atual dona que era a pessoa que estava ali minha cliente vendesse porque era o salão de beleza dela ela não entendia que ela já tinha morrido ela não entendia que ela não era mais a dona do salão que ela não entendia mais que não era dela então a gente teve que trabalhar no encaminhamento desse espírito para a luz para essa pessoa minha cliente poder conseguir vender o salão de beleza então o apego gente é uma das coisas que mais prejudicam que eu tenho essa aceitação da morte o apego à minha vida material ou seja quanto mais material eu sou mais apegada à vida eu sou mais dificuldade eu vou ter de aceitar essa transição para o outro plano afinal de contas aqui que a casa temporária lá é a minha casa de verdade como também o apego as pessoas que estão no meu lado que desencarnam por exemplo meu marido morreu eu vou ficar lá apegada eu vou ficar lá sofrendo essa essa morte o tempo todo é choramingando revoltada querendo embora também me leve deus me leve deus porque aqui minha vida não tem nada não tem razão sem ele não é mesmo as pessoas sofrem demais elas se apegam a esse espírito que já se foi eu sei que a morte a ausência da pessoa é dolorosa sabe meu pai se foi eu senti demais meu marido se foi eu senti demais então realmente a falta física da pessoa de se você saber que não vai mais poder tomar café com essa pessoa conversar com essa pessoa está no dia a dia com essa pessoa isso dói né mas chegou ela cumpriu a missão dela é muito comum a gente falar olha morreu atriz tal grande perda para o país morreu autor tal grande perda para o país não gente se essa pessoa deixou um legado se essa pessoa deixou um legado bacana ela fez cobras ela não ela não foi uma perda pelo contrário ela contribuiu pior são aquelas pessoas que não deixaram nada que passaram por essa vida aqui em branco não é mesmo tem gente por exemplo que fala assim ai eu estou triste pela morte de não sei quem fica lá chorando nas redes sociais quando essa tristeza ainda é autêntico ok mas tem pessoas que faz aquilo meio que como obrigação porque eu preciso me sentir triste porque não é justo minha mãe morrer meu marido morrer eu não ficar falando o tempo todo dele então ainda quando é autêntica é ainda válido desde que você também trabalhe para essa aceitação né e quanto aquela pessoa que fala ai no fulano de tal morreu tão novo isso não é justo porque que não vão os mais velhos antes primeiro porque não existe que que é mais novo que que é mais velho 12 anos é novo dois anos é novo 20 anos é novo 30 anos é novo 70 anos é novo não sei a gente não sabe o que é novo cada um cumpre a sua missão tem bebês que nascem para apenas cumprir uma hora de vida e desencarnam então não adianta não é o tempo essa essa lei da vida é muito maior do que a gente pode compreender às vezes a pessoa só tinha duas horas de vida para cumprir de missão então ela nasce fica duas horinhas viva e desencarna mas eu sempre acho que às vezes uma pessoa jovem jovem em termos de idade vai com mais legado que nos deixou do que aquela que viveu 100 anos e praticamente vegetou por exemplo uma das um exemplo bem claro disso é o ayrton senna ele morreu jovem né desencarnou jovem com 34 anos mas gente que a vida mais grandiosa que esse rapaz teve ele fez o que ele quis ele sonhou que ele quis ele projetou que ele quis ele foi três vezes campeão de fórmula 1 ele foi campeão de fórmula kart ele teve os amores que ele quis ele ele fez tudo o que ele fez ele viajou ele foi campeão ele inspirou ele foi uma pessoa que fez o bem pois a filantropia ou seja ele foi um é uma pessoa que até hoje ele é idolatrada até por pessoas que nem são dessa época crianças que nasceram bem depois todo mundo conhece ayrton senna não é mesmo é só tocar a música e todo mundo já dá vontade de chorar porque porque ele deixou um legado então às vezes uma pessoa de 30 anos deixa um legado muito maior do que aquele que morreu com 90 com 100 e só vegetou e nem por isso um é mais importante que o outro cada um tem o seu tempo cada um tem a sua missão então a gente não existe cedo não existe tarde né pra mim a qualidade de vida é muito mais importante do que a quantidade né a gente se preocupa em viver muitos anos mas às vezes se esquece da qualidade dessa vida não é mesmo eu sempre disse assim olha deu se eu for merecedora que me leve num momento assim onde ainda esteja ativa porque quem me conhece sabe o quanto eu sou ativa né as pessoas acham até que eu sou meio hiperativa né isso aí ah né tem gente que pensa né também às vezes eu acho que eu sou mas então assim eu não quero me ver de repente entrevada numa cama sem poder fazer nada então eu quero ainda se eu for merecedora de chegar no momento que eu ainda esteja ativa e que eu simplesmente vá e meu pai que foi meu grande idealizador o grande exemplo da minha vida como espiritualista como médium como pai como amigo ele dizia a mesma coisa e ele teve o que chamam de morte abençoada ele ele a noite ele colocou luzinha de natal pra mim e foi dormir e não acordou mais minha mãe disse que nem gritar ele gritou ele só fez um ai e foi que a morte mais abençoada que essa gente é lógico que eu sofri muito é lógico que eu perdi o meu chão pela morte física pela ausência física mas eu sei da onde ele tá eu todo dia tenho um quadro aqui na minha clínica dele que eu fico passando e converso com ele mas não com aquela saudade negativa uma saudade boa pai lembra daquilo que a gente fazia pai olha o dia foi legal hoje e pai hoje não foi tão legal que aconteceu isso ou seja como a gente trabalhou juntos também a gente conversa com uma pessoa como ele era como meu papo de filho como pai e não aquela morte né aquela saudade ruim ai pai me leva junto porque sem o senhor aqui eu não sou ninguém não a saudade tem que ser uma saudade boa né é essa saudade tem que ser boa e você como trata essa pessoa que você foi também tem que ser como você tratava antes eu falo pai e aí pai como é que foi pai olha a coisa que deu ruim ontem porque aconteceu isso e isso e isso eu não fala sem pai voz que está aí nos céus né cuide de mim ó voz que está sabe não gente porque quem morre não vira santo entende a gente sempre brinca que quem era com defeitos aqui continua com os defeitos ele apenas mudou de endereço mudou de casa mas ele continua não é porque morreu que vira santo então não fiquem tratando a pessoa lá sabe como ó voz que está aí santificado seja o vosso nome não seja nada gente porque ele não virou santo apesar de eu achar que meu pai é uma pessoa bem espiritualizada e eu peço força eu peço aí pai dá uma força aqui que a coisa tá pesada mas eu falo como eu falaria sempre se fosse um irmão se fosse uma amiga seria a mesma coisa porque gente porque não muda a pessoa se era sei lá é com maus hábitos a picareta aqui na terra ela vai continuar picareta até ela poder evoluir ela não virou santa só porque parou de respirar entende então a gente tem que tratar como era em vida e não santificar a pessoa a ponto de ficar assim ai pai vem aqui me ajudar nisso vai me ajudar naquilo pai me ajudar nisso porque às vezes eles não podem ajudar eles não estão prontos para ajudar eles não têm autorização ainda para ajudar e às vezes nessa de querer ajudar a gente acaba atrapalhando porque porque primeiro que eles que tem que ter um desapego como eu falei gente a gente tem que desapegar nos seres que já se foram para que eles evoluam e a gente evolua também porque mesmo a mãe que deixou filhinhos pequenos aqui na terra ela vai preocupada quem vai cuidar dos meus filhos quem vai cuidar dos meus filhos e ela fica grudada ali com eles cuidando abençoando e protegendo ela também se torna uma obsessora porque o obsessor é aquele espírito que não foi encaminhado para onde deveria estar não é porque a mãe está ali com amor que ela também porque a nossa energia energia física não é não é ela não não vai combinar com a energia espiritual de uma pessoa que já desecadou então não fiquem chamando a mãe que foi o pai que foi deixe que esse espírito siga quanto mais vocês choram 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 mas o espírito fica preso e ele não evolui e ele tem que seguir o caminho tem que fazer os trabalhos deles lá no outro lado ele tem que evoluir tem que ser doutrinado então você está atrapalhando ao invés de amar você está atrapalhando essa pessoa e por outro lado quando você está brigando com seu marido e você chama sua mãe mãe vem aqui ajudar na briga que eu tô tendo com o Joãozinho é lógico que a sua mãe vem com mãe e vai dar o palpite dela né mandando a uma energia só que a seu favor porque ela é sua mãe quer dizer a sua mãe ao princípio seria isso e aí dá uma confusão porque ela não tem isenta como um anjo ela vem com uma mãe que vem salvar a filha e aí acaba criando o espírito uma energia de obsessão então para de ficar pedindo ajuda sabe é diferente por exemplo quando eu falo pai olha a coisa não tá boa dá uma espiada aqui na gente beleza mas eu não tô pedindo para ele interferir não tô pedindo porque eu sei que ele já está encaminhado para a luz eu sei mas uma pessoa que acabou de desencarnar que eu fico lá vai vem aqui ai não sei o que tem gente que chega ao ponto de colocar o prato na mesa para pessoa não deixa ninguém sentar naquele lugar que era da pessoa chega colocar a comida no prato da pessoa para reverenciar homenagear a pessoa é principalmente nas datas como natal essas coisas gente não é bom tudo bem que algumas religiões as pessoas levam comida mas aí é uma outra questão uma oferenda para o espírito que se foi não um ser entre aspas como ele se ele estivesse ali ainda vivo então gente a gente tem que aceitar não ficar pedindo deixa que esse espírito se desapegue a gente se desapega deles e eles precisam se desapegar da gente seja ele uma mãe que se foi seja aquele filho que se foi mas a gente não tem a gente tem que guardar uma saudade boa não uma saudade ruim porque às vezes o que a gente acha que é amor demais às vezes não é nem amor é apego demais então vamos aceitar a morte como um fato né como um fato da vida vamos nos preparar para ela e espiritualmente como os orientais fazem os orientais aceitam muito mais o momento da morte do que às vezes o nascimento tem país até que meio que lamentam nascimento pela todo aquele processo de de luta e de expiação que aquela criança vai ter não é mesmo mas para nós ocidentais a morte ainda é dolorosa a morte ainda dói a ausência física ainda dói mas quanto antes a gente aceitar que a morte é um fato da vida a gente vai tirando esse peso que a gente coloca nela ou seja é um fato então quanto mais coisas boas eu fizer quanto mais eu puder agregar de darmos na minha vida talvez mais merecedora de uma transição mais leve menos traumática para mim e não esquecendo que a gente vai ter nossos seres que já se foram nossos entes queridos que já se foram nos aguardando no outro lado e eu sei disso porque a gente não só porque acredito na filosofia espírita mas porque o trabalho com a regressão de memória eu trabalho com a terapia de vidas passadas desde 1990 então já vi centenas milhares de casos gente já perdi a conta juro por deus que eu já perdi a conta de pessoas que a gente vê desencarnando uma terapia de vidas passadas e tá ali esperando a mãe tá ali o pai esperando tá ali o mentor esperando para te ajudar nesse processo de entrevidas né no processo de evolução encarnatória então não se preocupa que você não vai sozinho ah mas eu tenho medo da maneira como eu vou morrer se eu vou morrer no acidente com dor se eu vou morrer no incêndio pode ter certeza que existem os socorristas que vão estar ali então quando os espíritos vem que a tua morte vai ser muito forte uma morte muito vamos dizer sofrida um choque muito grave isso a gente pode até ver relatos psicografados de pessoas que passaram por catástrofes com incêndios e mais os espíritos são até retirados antes da hora ou seja o que tá doendo que tá queimando que tá ali nas ferragens no carro é a parte física geralmente os socorristas espirituais que são espíritos destinados a socorrer essas pessoas eles retiram o espírito do corpo etérico aqui antes para que realmente ele não sofra esse choque esse baque tá certo e eles são logo encaminhados o espírito não fica aqui gente tem gente que falar eu não quero ser cremado porque eu não quero que eu ficar vendo meu corpo queimar gente primeiro que há um tempo depois 24 48 horas enfim tem lá os 72 horas não sei o certo mas tem um tempo que você fica ainda esperando para ser desencarnado para evitar aquele risco de você ter aquela doença que você parece estar morto mas não está tá mas dá no mesmo você ser enterrado e descobrir que você está vivo ali embaixo não há esse perigo quando você tem uma parte espiritual já por isso que eu digo forte fortalecida logo seu espírito já encaminhado você não fica rondando aqui você fica até um tempo meio confuso às vezes mas você vai agora aquele que fica aqui não quer embora não quer embora da minha casa da minha família da minha mulher do meu marido é porque ele era muito apegado por isso que eu digo se desapeguem vocês não vão levar nada a gente não vai levar nada pro outro lado não tem como você levar o seu dinheirinho no bolso seu dinheirinho no outro bolso suas joias não fiquem apegados tem uma vida plena mas lembre-se de você também ter uma outra vida se preparar para outra vida também plena o apego de mais minha meu tudo é meu ou o meu marido que se foi minha vida acabou ou o meu pai que se foi para minha vida acabou isso gente é erro porque eles estão cumprindo a missão aqui e aqui foi destinada e você tem que cumprir a sua missão que foi destinada antecipar esse processo como já teve clientes minhas que tentar o suicídio para tentar reencontrar mais cedo o filho que se foi erro porque o espírito suicida ele não vai para o mesmo lugar que aquele espírito que morreu por causa natural ou pelo momento que chegou ele vai para vários suicidas que é outro assunto e não vai ter esse encontro porque um já está com a luz e o outro vai ter que se arrepender desse erro desse crime espiritual de tirar a sua própria vida então tá aí mais um erro né aquelas pessoas que acham que suicídio vai se unir logo a pessoa é errado por isso que tem muitos idosos em asilos por exemplo que pensam no suicídio com vontade logo de se reencontrar com o velhinho que se foi com a velhinha que já se foi mas eles têm que esperar o momento certo nada acontece fora de hora nenhuma folha cai fora do tempo tá certo gente então tá aí esse é um vídeo que eu quis gravar porque a gente fala muito da morte e tal ah morreu um ator morreu uma atriz às vezes daquela comoção não é mesmo comoção de uma semana na televisão o tempo todo você fica com aquela sensação e e é inevitável você escuta que alguém morreu você já pensa na sua própria morte não é mesmo mas a gente esquece que é um fato da vida que vai acontecer para todos nós não importa se é com 10 anos 12 20 70 80 né tá certo que hoje com qualidade a coisa vai aumentando não é mesmo mas não existe esse certo e errado não existe injustiça para Deus não é mesmo a gente aqui para a gente é ah o mais certo é quem tá com 90 sem morrer e quem tá com 20 30 não morrer mas nem sempre é assim a gente fala como mãe que a ordem natural das coisas é a mãe e o pai irem antes dos filhos mas nem sempre acontece assim não é mesmo esses desígnios lá de cima às vezes a gente não vai entender somente no outro plano que a gente vai conseguir entender o que era então o mais importante é a gente se preparar sem apego material sem apego à vida sem apego à carne viva o melhor da vida possível viva a vida o hoje o aqui o agora não deixe para amanhã que você pode ser feliz hoje e também não fique presa ao passado vivo aqui agora como se fosse o último por quê porque pode ser útil não é mesmo a vida é um sopro e só quando morre lá uma atriz uma cantora como a Marília Mendonça quando foi que teve uma comoção de dias e dias de semanas que a gente começa a pensar que a vida é um sopro não é mesmo precisa um Ayrton Senna uma Marília Mendonça ou outras celebridades morreram para a gente se tocar que a vida é um sopro precisamos passar por uma pandemia com tantos desencarnes para a gente entender que essa vida é um sopro e a gente precisa viver o aqui agora com qualidade se preparando como eu guardo dinheiro para vida eu tenho que guardar sabedoria para minha morte e lembrar que a outra casa é apenas uma continuação os que se foram apenas foram antes de nós mas eles vão continuar sendo nossos pais nossas mães nossos entes queridos trate eles aí como é que você tá tudo bem numa boa se você é requeano pode mandar reque para eles numa nossa um presente incrível mas não santifiquem os seres que já se foram e deixe que eles se evoluem não fiquem chamando por eles não fiquem chorando que eles se foram porque quanto mais vocês choram eles se apegam a você então nem eles evoluem e nem a sua vida se evolui tem que haver uma desconexão energética cortar energeticamente isso se você não está conseguindo fazer isso sozinho peça ajuda profissional para trabalhar esse luto para trabalhar esse desapego mas peça ajuda e não deixe sabe de viver a sua vida por conta de quem já se foi o amor é lindo a saudade tem que ser boa uma saudade dos bons momentos vividos e não aquela saudade ruim que prejudica amarra e bloqueia nossa vida tá certo bom gente é uma pincelada dá para falar muitas e muitas coisas aqui mas eu espero que tenha ajudado você a enfrentar esse momento né que pra mim é difícil pra você acho que é difícil mas quanto mais a gente fala do assunto e estuda esse assunto mais a gente vai se preparando para esse fato que mais cedo ou mais tarde vai chegar e que ele venha leve que ele venha né com essa transição seja mais tranquila mais leve de acordo com o nosso merecimento espiritual de cada um de nós tá certo espero que tenha ajudado espero que tenha contribuído um grande abraço para você e até nosso próximo encontro tchau tchau tchau